Bom dia, meus irmãos. Por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus, onde Ele fala de uma maneira especial, onde Ele se revela de maneira especial ao seu povo. E eu queria complementar essa resposta, que já temos até aqui, com o Salmo 119, versículo 160, que diz assim, A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da sua palavra. A gente vive num tempo onde nós estamos começando a acolher os frutos de uma negação da verdade. Desculpe a redundância, da verdade absoluta é um termo que é usado nos dias de hoje. É o tal do relativismo, que surgiu do tal do pós-modernismo. Inclusive tem alguns pensadores que citam a nossa geração a chamando de a era pós-verdade. Às vezes a gente acha que parece que é um negócio meio distante da gente, mas sabe aquele papo de tolerância, que temos que ser tolerantes e abolir qualquer tipo de intolerância, seja lá sobre qual assunto ou tema for. Veja, o que é verdade para você, pode ser que não seja verdade para mim. E a minha verdade, ela deve ser respeitada. Esse é o pensamento da nossa geração. Veja, eu não quero me levantar aqui como um, sei lá, defensor da intolerância. Isso seria até uma atitude não cristã da minha parte, mas eu quero me levantar aqui como um defensor da verdade. Pois, um joguinho de palavras, né? Pois para o bem da verdade, se eu acreditar que eu estou vivendo uma verdade que pode ser diferente da sua verdade, e tanto eu quanto você assumirmos essa ideia como verdade, verdades diferentes que coexistem, é bem possível que tanto eu quanto você estejamos vivendo uma grande mentira. Um mundo sem verdade é como se fosse uma caminhada, uma corrida a pé sobre o mar. Eu não consigo encontrar lugar onde firmar os meus pés. Eu não tenho onde me alicerçar, eu não consigo me firmar para eu prosseguir. É uma vida de plena insegurança, é uma vida que está destinada a submergir, ao fracasso, à destruição. O Salmo 119, versículo 160, fala que a verdade é a essência da tua palavra. A palavra de Deus é a verdade. E se você quer uma afirmação mais significativa, mais forte, com mais peso do que essa do salmista, nós temos João 17, 17, onde nós encontramos, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, tua palavra é a verdade. Quem está dizendo essas palavras? É o Senhor Jesus. A Bíblia é a verdade. Como eu disse, desculpe a redundância novamente, a Bíblia é a verdade absoluta. E por ser a verdade, eu posso com certeza afirmar que ela não contém erros. Eu posso com certeza afirmar que ela não induz ninguém ao erro. E eu também posso com certeza afirmar que ela jamais falha. E é por isso que nós fazemos dela, da Bíblia, o nosso livro, o único livro de fé e prática. Na palavra de Deus. Na Bíblia. Eu posso confiar. Ela é como uma rocha onde eu posso me sustentar, eu posso me apoiar. Ela é como um chão firme onde eu posso caminhar firme. Ela é como uma luz que de fato vem trazer claridade, ela vem clarear as minhas trevas. Ela é uma luz que pode trazer claridade para as trevas em que a nossa geração vive. A minha oração para o dia de hoje é que você seja fortalecido e firmado. E você expresse isso na forma como você vive e se relaciona com a vida, com as pessoas. De que você crê na Bíblia. E você crê na Bíblia porque a Bíblia é a verdade. Deus te abençoe nesse dia, meu irmão.